Pedaleira Tudo nela funciona Só O pneu Pneu é de madeira Pode, cara Tá vendo aqui? Sim Traseira também Vou virar o outro lado É porque ela tá muito Já tá amarelada Então fica mais bonita ainda Parece de verdade Os raios Trinta e seis raios normais Pra acelerar Pra fazer ela pegar Olha lá o pedal Tudo funciona Torneirinha Tá tudo lá pequenininho, mas funciona Tu vai dizer que o carburador foi esculpido? Foi, o carburador é feito O carburador é feito tudo O motor, tudo aqui é de madeira Tudo madeira Pode ver lá A carburação Isso aqui Essa tampinha É, é tudo madeira De madeira, cara Aqui é estofado Pode, sim Tem um gancho Tem aqui a O prendedor Que é igual ao original É a mesma coisa Bateria Que legal Isso aqui Isso aqui é um arame Alguma coisa que tu entorta e faz Aí é feito de aço Mas aí tu que faz também Eu faço tudo Essa aqui Era do engenheiro da rede Ferroverde, doutor Norberto Ele já foi embora Ele tinha deixado a moto dele na praia E ferrojou Isso aqui é de madeira para lamar? Tudo, tudo é esculpido Tudo à mão Ah, não pode Tudo à mão Menos a roda A roda Eu tornei o aro, né? E os raiozinhos que são E o resto, então Foi feito da mão O raio também foi tu que montou? O todo 36 raios Como é a original Caramba Tudo igualzinho Os amortecedores Ele funciona Ó, ó Que legal Ele funciona como a original E aqui eu faço Todo o modelinho do pneu Um por um toalha Caramba Isso aí é quando eu fazia, né, Fábio? Agora eu já Agora é que eu estou fazendo Essas guitarrinhas aí Mas Eu fiz muita coisa Aqui é homem, ó E Aí parei Caramba E essa aí eu dei para minha filha Já foi para Londres